Eu quero um pedaço de carlinha, velho. Essa... Tudo morta de fome. Acabaram com tudo. Não tem nenhum pedaço de carlinha. Menina, acabaram com tudo aí, ó. Carne, calabrecer tudo aí, ó. A galinha. A calabrecer a sua irmã levou do meu aniversário. Ah, ah, ah. É. Acabaram com tudo. Foda-se, ela trouxe um negócio desse índio. É, dando do meu aniversário. É, acabaram com tudo. Comendo tudo. Não lembro que você não vai parar nunca, não. Eu, eu preciso de ver agora. Cheguei agora, então. Pra cá, velho. Menina, a carlinha já pediu a ela duas pizzas. Duas pizzas pediu a ela na casa até hoje. Eu dormi em casa. Olha. Eu dormi na casa da minha mãe. Olha. Então, tirar gosto não tem, né? Você diz que é a nossa galinha até hoje. Não é só trazer a minha galinha pra aqui. Vai acabar num supapo aqui que eu sei... Não, eu vou botar tudo pra correr. Deixa eu ir. Ei, eu achei que não queria nem churrasco mais. Mentira, Natinha, ainda, viu? Olha que mentira dela. Piranhona, é? A gostosa, a desejada. É isso aí, amor. Porque eu sou da nossa foto, meu amor. E aí, deles, que me desejarem. Pois a gente vai conversar sobre a minha festa ainda, viu? Não dá isso pra não fumar churrasco. Eu não vou... Ah, mulher. Eu vou tomar gasteira. Eu vou tomar no meu. Eu não vou te fazer o que quer. Se os caras me querem, eu vou contar coisa. O que é a safada? Os caras me desejam. É, mano. Quando não tem churrasco, vai comer a farofa, né? Comendo tudo, Júnior. Olha. Olha. Eu soube que aqui tem um churrasco. O que era que tem churrasco que é isso? Não tô vendo é de nada. Beijou tanto, hein, lindona? No meu aniversário. Sai escondida, né? É. Eu sei. Levei pra comer o churrasco. Imagina se eu trouxe a minha galinha. Que eu mandei aqui fazer uma galinha. Pra fazer uma galinha. Não, não. Eu tô de tempo. Vai ficar só o caldo. Tem o pessoal lá de trás que come. Não vou... E as linguiças que a Cate já roubou no meu aniversário. Tá tudo aí. Nem tá usando hoje. Eu vou botar. Eu vou mostrar pra eles verem aqui. Eu tô brincando. Tem churrasco. Ela botou pra mim as caras. Dá pra tirar tudo. Ela botou pra mim as caras. Eu vou mostrar quem roubou minhas caras. Roubou a linguiça. O saco de linguiça. Tudo. Um saco de linguiça. Ela botou perto de churrasco. Rouba. Churrasco roubado. Não é, lindona? Não é, lindona? Hoje é o dia de você ganhar dinheiro. Faturar a pizza. Todo domingo. Toda criança. Inclusive a minha filha. Ela pediu uma pizza. Eu ia pedir ligar pra quem? Pra Nair. A Nair da pizza. Olha onde a Nair tá. Eu cheguei até agora. Eu cheguei até agora. Eu tava dormindo. Eu tô em férias. Inclusive quero botar você e o Everton do Norte. A galera gostou de vocês dois. Quer ver um beijo de vocês. Meu, que que é aí? Ele já tá pedindo a minha friquita, meu. Não, não, fia. Oi. A linguiça roubada. Aquela roubou do meu aniversário. A filha do cranco. Roubou do meu aniversário, sim. Ainda tem aqui, ó. Tudo roubado. Tudo roubado. Tira uma foto ali, minha. Da catiôcia. Tá com condições. Passa um quarto aí pra me ver. Tá com condições mesmo, Wanda? Tá com condições mesmo, Wanda? Música Olha a fila da cantora Música